Música CPI da saúde em Sorocaba vai pedir a justiça bloqueio de bens do ex-provedor da Santa Casa Ambientalista diz que Tapetininga não vai sofrer com a falta de água porque a nascente do rio está protegida Pequi e Bacuri são os nomes escolhidos para os filhotes de Lobo Guarado Zoológico de Sorocaba Música Olá, boa noite E o racionamento de água em Itu também é destaque em noticidade de hoje Pedro Leão esteve durante toda a tarde na cidade e traz novidades pra gente Boa noite, Pedro Boa noite Simone, boa noite a todos que acompanham noticidade Exatamente, o Ministério Público de Itu pediu ao Procurador-Geral de Justiça do Estado Para que o Governo do Estado faça uma intervenção no município Os promotores também pediram ao Procurador-Geral para que o Prefeito Tuíze seja responsabilizado criminalmente Pela crise no abastecimento de água e os detalhes eu conto daqui a pouco Um homem de 58 anos foi preso suspeito de ter abusado sexualmente da neta que completa 9 anos hoje O crime foi dentro do cemitério São João Batista, onde ele trabalha em Votorantim Segundo a Polícia Civil, uma funcionária do local desconfiou e chamou a PM Ele foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável De acordo com a delegada responsável, a menina disse que foi abusada pelo avô outras vezes e que era ameaçada pelo homem A mãe adotiva da criança teria viajado para comprar o presente de aniversário da garota e deixou a menina e o irmão de 7 anos com o suspeito As crianças estão sob responsabilidade do Conselho Tutelar, o homem que foi encaminhado à penitenciária de Pilar do Sul CPI da Saúde em Sorocaba vai solicitar à Justiça bloqueio de bens do ex-provedor da Santa Casa A reunião ouviu funcionários da área administrativa da Santa Casa Alguns deles que trabalhavam quando a provedoria ainda estava no comando e que hoje estão na prefeitura Foi discutido o empréstimo para a construção de uma estrutura e compra do acelerador linear usado para a radioterapia O assunto já foi tema de várias reportagens da TV Sorocaba SBT A responsável pela contabilidade da Santa Casa disse que o empréstimo de 5 milhões de reais para a compra do aparelho Foi usado para outra finalidade Foi utilizado para pagamento de salário de funcionários, fornecedores, 390 mil reais para um fundo garantidor da ANS Para cobertura de provisão técnica do PEONA O que foi feito na obra foi pago com recursos próprios, não foi com a utilização dos 5 milhões Funcionários afirmam que dos 50 milhões de reais de dívidas da Santa Casa, 6 milhões são com fornecedores Este ex-integrante do Conselho Fiscal do hospital admite que houve falhas no acompanhamento das contas da instituição Pelos relatos dos funcionários, houve até uma certa incompetência administrativa por parte nossa, dos membros da Irmandade Eu não digo que tenha má fé, nada disso Eu acho que o que ocorreu foi um certo amadorismo em relação à administração Para o relator da CPI, existe a possibilidade da conta sobrar para a prefeitura A prefeitura é corresponsável, ou seja, ela também responde pelo ativo, pela administração e pelo passivo que a Santa Casa deixou Com base nos depoimentos, integrantes da CPI vão pedir o bloqueio de bens do provedor da Santa Casa Foi feita uma proposta pelos vereadores presentes, da pessoa do vereador Crespo De quebra de sigilo bancário, telefônico, também bloqueio de bens Que nós vamos providenciar o mais rápido possível Para a tarde, estavam previstas mais três oitivas de ex-integrantes da provedoria Pascoal Martinez Munhoz justificou a falta porque está num congresso médico nos Estados Unidos Otto Veineto informa que tem problemas de saúde e mobilidade reduzida Mas se coloca à disposição para ser ouvido em casa Belarmino Moraes Arruda, que já foi responsável financeiro da provedoria Não justificou a ausência Todos devem ser reconvocados Durante este fim de semana, aproximadamente 50 motoristas foram flagrados Dirigindo alcoolizados em Itapetininga e Sorocaba Eles foram abordados durante uma blitz do DETRAN Que faz parte do programa Direção Segura Que tem a intenção de prevenir e reduzir os acidentes e mortes no trânsito Causados pelo consumo de álcool Os condutores autuados por embriaguez ao volante Vão ter que pagar multa no valor de quase dois mil reais E vão responder a processo administrativo junto ao DETRAN de São Paulo Para suspensão do direito de dirigir por um ano Olha, hoje no mundo são 42 milhões de crianças obesas Segundo a Organização Mundial da Saúde Em 2025 serão 75 milhões Pensando na prevenção Itapetininga realiza hoje e amanhã a ação Meu Pratinho Saudável A atividade na Praça Peixoto Gomide É para alertar a população sobre os problemas da obesidade e sobrepeso E a importância de ter hábitos saudáveis desde a infância As medidas e o peso das crianças foram analisados para diagnóstico O programa Meu Pratinho Saudável promove ações de educação alimentar Orientação nutricional, oficina culinária e atrações culturais O número de crianças brasileiras acima do peso Passou dos 36% de acordo com o IBGE e aumenta a cada ano Há quatro décadas o índice não passava de 1,5% O IBGE e aumentam a cada ano Ace ai tem! E aí A ação A regardá A A A A A A A A A QUANTO